Salve aí quebrada, estamos novamente em mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas, nós podemos elaborar para você várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença, eu já vou agradecendo aquele like que você já vai descer para ajudar nós Que eu tô ligado, então aqui vamos, esse é só um detalhe, a gente pula Ei, no final do vídeo vai ter salve, viu? Se quiser receber um salve aí, deixa aí nos comentários que a gente vai estar mandando salve no final do vídeo Muito obrigado pela presença de vocês, bora de vídeo, é nóis que... Enquanto eu faço rap por aqui, eu te negolo Já que veio de Lacoste, eu te roubo, você perde a bola Uh, quando vem, meu mano, você tá ligado, que agora eu vou chegando, ele nunca vai ganhar de mim Venho com decora, né, de burro e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim Força, não, quando você não dá dinheiro, ele não faz igual com habilidade Eu posso não ter acordo, grid, mas eu tenho mano, a força sem vontade Você tá se achando muito, pra mim, você só é o Zé Buceta No esquerdo, tudo vale a carga da minha caneta Eu faço rap por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Uh, sem vontade, você não anima o baile É, você não gastar a carga da caneta E muito menos manda suas rima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí, na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano, que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo, faço parte dele Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Speck subiu Ele corre quando o baile mora Você deixou do palco, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabe riba O amor se acha bom Mas é bom na improvisada Fica aí debaixo Você achou só caminhada Se é maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta E uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo Te mato sendo um plateia e MC O que é fala do juiz Pra cima aqui mesmo Só seu ego e seu nariz Vai ficar tranquilo Que aqui não pega nada Fica com o nariz pro alto Que cê vai morrer afogada Não sabe contar Eu faço um freestyle Eu vou improvisar Sua rima foi fraca E deu uma brecha Muitos negros mortos e poucos na faculdade A conta nunca fecha E mais em 3, 2, 1, tempo A vida nunca foi de exatas Infelizmente a conta é insana Mas pra nós que pega poesia Lança mano Somos de humanas E se eles não entendem aquilo Que a gente faz com a poesia É pra mudar Porque a matemática é a prática da vida Se eu te mando Eu sou de exata Até porque hoje A matemática é a cota A diferença é que eu olho Pra carinho de lucro Não é em cima do nariz E tora abaixo do choro Nós estamos em diás de glórias Cê sabe meu mano Ficar na sua memória Melhor ficar na sua memória Falou de matemática Eu vim pra mudar a história Mudar a história Tranquilão Tudo que eu te falo Eu passo informação Se eu falo de humana É exata O amor de humano Nunca vai acertar Com total exatidão Eu também acho que não Mas pega a visão Que no momento agora Eu vou fazer uma ilustração Mudar minha geografia Usando um pouco da minha matemática Eu quero entrar pra história Porque na rima é uma arte abstrata Já que eu tava a escolaridade Também arte Você pegou até pra me olhar E falou Como que a sua arte é abstrata Então esqueça que a rua não tem geografia Gente já quebrou isso O povo atinge o cada quebrada Para de graça Você não atinge nada Sem neurose Sem caô Lili Fala pra mim Até agora O que você mudou Geografia no improvisado Meu bioma Hoje será 2M Se encerrado Aí Johnny Já vi várias batalhas À toa Com certeza É incendio E quando eu pesquisava Eu achava Esse cara é feio Só que eu volto No princípio Aí pessoalmente Eu te vi Tu é irmãozinho No vídeo Essa é a parada No vídeo Tu é feio Pessoalmente Você não mudou nada Calma No improvisado É a última Eu vou emitar uma graça Falar nada Com nada E terminar Tu tá ligado Mas pelo visto Você não Se eu vou falando Que eu sou feio Aqui na improvisação Você falou Que já viu Várias batalhas Do Johnny Eu até viria As batalhas Sua Mas eu nem sei Seu nome Mas eu queria Falar só Aqui pra gente Eu nem te conheço Mas você é Muito feio Pessoalmente Aí Johnny Você não me conhece Mas na Rima Eu tenho versatilidade Mas geral Me conhece Aonde nas batalhas Rola o underground E eu só precisava Bater no famoso Pra mostrar Que sou bom De verdade Pra mostrar Pra rapaziada Que na rima Eu tenho capacidade Se liga Meu mano Tu é um vacilão Mas pra poder Mostrar que cê é bom Cê não tem sabadei famoso Só mostrar que cê é bom Fala pra caralho Esse mano Cê tá ligado Meu parceiro Que sua casa cai Chegou aqui Falou Não tem que Não tem que Eu tenho sete anos De Muay Thai Eu não tô nem aí Isso é batalha de rima Pra mim Tu não é sadaste Tu tem sete anos De Muay Thai Eu tenho mais De dois mil Títulos de rima Fala pra mim Quem é que vale o mais Só que se eu faço Fodir ser salsicha Confesso que eu posso Até ser a velma Mas tô zoando Não vou entregar Sabe que eu faço Certo e tô versando Só que se é pra pegar Pederarchia Só quero perguntar Se você tá namorando Olha o parceiro aqui De novo É porque minha máquina De mistério É o fuzil Do imperador Ai eu não tô namorando Mas eu não te respondo Na DM Porque você tem Só 14 anos Maioridade penal Isso que te impede Eu faço verso bolado Você sabe que procede Mas isso não tem problema Rimu na realidade Daqui dois mesinhos João também é maior de idade Eu sou maior de idade Mas eu ainda não vou querer E sua cara Como que nós vai fazer Sem maldade Tá foda Ela tá me intimando Mas aí Nem se eu tivesse fumado Ela tá te pegando Nem se eu tivesse bebendo E eu tô versando Você entende que eu faço Verso bolado Eu tô te matando Mas eu pensei mais à frente Se está ele que conduz Que se esse for o problema Tá parando É Apaga a luz Apaga a luz Apaga tranquilão Ela falou que quer apagar a luz Com o negrão Só que não vai ser luz acesa não Porque com a luz apagada Que nós enxerga a assombração Você tá ligado aqui nessa briga Tá falando o que Ô Pover do Tirulipa Você ainda tá perdendo Florentina, Florentina, Florentina Dizendo Eu pegando sua mãezinha E aí comendo seu cuscuro A Edirulipa dá um salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Ai, ai, ai Florentina, Florentina Eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe Mas você só transa de cósse Eu tô no fim Cê tá falando muita merda Daqui a pouco balançam os suficiores Eu tô no inversado Transo de cósse Contigo eu te pego de quatro Fato de lado Aline, o best é o crime Ah, meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçada que tentou todas essas posições Mas eu não senti nada O moleque não é menina de SG Que gosta de fortalecer Mas nem se você quisesse Teria homem o suficiente Pra poder te comer O sexo você até pode escolher Você gosta de mulher É uma pergunta Elas gostam de você? É uma pergunta Tem gente? A CIDADE NO BRASIL Agora nós já vamos falar que promessa é dívida, então já vou bater na lista do salve aqui, ó. Pra quem não sabe como funciona o salve, eu vou explicar, é assim. Primeiro de tudo, vamos mandar o salve pro Peuzinho. O Peuzinho tava acompanhado do LK Gilká. É uma coisa que eu não sabia ler, mas eu aprendi só pra rimar. O Edivaldo também assiste com nós. Quando posta vídeo, ele vem muito veloz. Parece um trogão e é isso aí, quebrada. Tamo aqui junto no Rimas Elaborada. É nóis, até o próximo vídeo.